Saudade de mim O tempo se esgotou Está mais que na hora de voltar E ficar bem Bem pertinho de mim Fizeram tanta intriga E resultou em briga Sem modos pra conversar Falando sem pensar Mas nosso amor é forte É só a gente se permitir Se empolgar Se entregar de vez E amar O nosso amor é forte Mas alguém tem que ceder O sol já vai entrar Mas a janela tem que abrir Com quem faça um pedido Mas fazendo a nossa parte Pra deixar Deus sempre agir A gente se completa Deixa quem quiser falar E sirva de lição Esse período sem se ver Cheguei à conclusão Que a vida fica mais bonita Com você Tô cheio de saudade Mas meu orgulho está gritando Saudade de mim Saudade da gente O tempo se esgotou Está mais que na hora de voltar E ficar bem Bem pertinho de mim Fizeram tanta intriga Que resultou em briga Sem modos pra conversar Falando sem pensar Mas nosso amor é forte É só a gente se permitir Se encontrar Sem entregar de vez De amar O nosso amor é forte Mas alguém tem que ceder O sol já vai entrar Mas a janela tem que abrir Com quem faça um pedido Mas fazendo a nossa parte Pra deixar Deus sempre agir A gente se completa Deixa quem quiser falar E sirva de lição Esse período sem se ver Cheguei à conclusão Que a vida fica mais bonita Com você O nosso amor é forte Mas alguém tem que ceder Mas a janela tem que abrir Com quem faça um pedido Mas fazendo a nossa parte Pra deixar Deus sempre agir A gente se completa Deixa quem quiser Quem quiser falar E sirva de lição Cheguei à conclusão Que a vida fica mais bonita Com você Só por você Só por você